e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade war hobbits né aí vou atualizações da conta eu tô colocando o imus de trá level 12 tá então ele já vai pular pra já já treinadores então vou ter mais um robô nem mk2 depois do emoji eu não sei se eu acho que eu vou para o orote carol também é legal acho que eu vou para o op 1 depois eu vou focando depois o pau orote e depois do orote eu vou colocar o o crisis no mk2 tá aí depois de um pato disso aí eu volto a focar nas armas você tem que dar uma focada nas armas porque mano arma é o que tipo faz a diferença né que eu percebi no jogo então é preciso dar uma focada nisso aqui então é preciso dar uma focada nas armas ok então depois de um país robôs aí eu não sei se depois eu pulo mender mender tipo é um pouco que vale a pena da malpada né mas não sei tem tanto roubou apareceu tanto roubou ultimamente que tá difícil vou aproveitar pra abrir esse esse aqui vermelho vamos ver o que que eles vão me dar uma arma o componente de uma arma agora não foi grande coisa ah eu tô no workshop tô colocando de menta tá eu fiquei sem opção aí eu acabei colocando de menta então mais um roubo que também vou colocar na lista então de mentira vai ser mais um né também tem que dar uma pesquisada em qual o robô pegar mas na hora sempre que sem sem pensar acabei colocando isso aí eu não sei se eu coloco o ângulo será não é o ângulo não dá pra não dá pra colocar a crise eu já tenta nem nem vou nem vou pegar é o bonde não é o rai que eu nem mesmo tá isso não sei daí foi só que dá pra fazer ou dá pra produzir talvez eu pegue o taifun da próxima vez era um robô que também era bom mas de maneira fada assim animal né talvez eu acho que pegue o taifun ou talvez o ral que não sei que tô dando tudo dando uma pensada a aproveitar para pegar esse aqui também é uma audição porque eu tinha juntado 4 mil esperando o bônus de 200 por cento né mas não tão dando então vou ter que gastar porque tá acabando os dias então eu vou vou gastar vamos ver que vai dar então vai dar uma arma eu acho que vai perder ok eles não falam quando tem ele não falam quando aparece a porcentagem filha da mãe escala o veículo que ele não me dá e aí o feita até ok ó o drone cara interessante ó engraçado geralmente eles eles colocavam ó você tá com um bônus de 150 de uns por cento né mas esses filha da mãe eles estão escondendo olha que moditos eu só percebi porque tinha esse esse ícone mas é maldito estava juntando por causa do bônus mas nem apareceu é mais ou menos bom já já você conseguir algumas armas não é mais o horário não foi assim tão interessante a que mais eu vou aproveitar para fazer essa missão aqui vai ter que fazer da boquinha mas tá difícil porque está difícil fazer aquilo na liga que eu tô agora tá bem difícil fazer que eu a primeira leva sem um de robôs é mais ou menos talvez essa próxima game play ou qual eu falava a segunda leva eu falei que a jogada na última game play mas não deu então vou colocar nossa crê se tira muito cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah! Ai! Chito! Mas eu que... Mas eu que... Meu, mal encostadinha, cara. Eu usei essa habilidade aqui, deixa transparente. Nossa, como eu deixo aqui. Esse é outro que eu não coloquei. Já é o que eu não coloquei, mas o que eu não coloquei. Ah, cocô. Eu preciso fazer o Double Kill. Vamos ver. Crazy, Fein Heer. Vou trocar esse Fein Heer pelo... Vou colocar o Oroth. Vou trocar o Fein Heer pelo... Cadê? Cadê o outro? É, Ophion. Ophion, Oroth, o que mais? Mender, não. Não, acho que vou colocar o... Vou trocar o Fein Heer pelo Scorpion. É, vamos dar uma testada nesses robôs novos. Primeiro eu vou de Oroth. Na verdade, estou tentando descoaches e veitando o слово. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Eu não vou fazer um tiro. Espera aí. Ele descer. Vou até bravo. Eu estou usando o tiro. Assiste. Fogou meu tiro. Fogou meu tiro. Fogo perto. Fogo perto. Fogo perto. Fogo. Ah, bora, se morri. Ah, soa linda. E essa lacrário E perfura escudo Isso Ah, nossa, era mesmo Nossa, que perna dele Muito perto desse pecado Ah, me dá uma dor de outro fio Será que eu não quero ter espetado? Ah, não, era mesmo Eu mudei esse espeto É a distância de 150 É muito coisa É muito curto 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 Esse é muito curto Esse é outra missão difícil Esse é assim É quase impossível De fazer Ah, cara Tem umas missões que eu vou ver VSF Eu tenho que fazer isso em um dia e pouco Um dia e meio Eu tô com preguiça É, gente E o que mais Que eu ganhei Eu ganhei o Orote, né Eu esqueci de falar Que eu ganhei o Orote Que é o presente de Natal Que eles deram E... O que mais Eu ganhei o Orote Eu ganhei esse aqui Que eu abri com vocês Eu abri esses Esses aqui, né Esses presentes especiais Ó, ele tinha A possibilidade de ganhar Armas do Titã Mas eu não ganhei É só arma aqui Só armas lendárias E algumas assim Algumas raridades, né Esse Stellar Hornet é legal O que mais? Não tem Titã, cara Essa arma aqui Arma e Recurso Lucky É um título que bosta O que que eles dão aqui? Eles dão a... Aqui tem nave e mãe E heróis Heróis assim eu tenho A grande maioria eu tenho Dos heróis No começo era muito difícil Você ganhar herói Mas agora tipo Eu ganho herói a rodo Pra mim Eu tô vendendo heróis E outra também Antigamente também Era bem difícil Você ganhar robô Agora tá chovendo O robô Entendeu? Então isso tá me fazendo Jogar mais por quê? Preciso roubar Essas porcarias, né Colocou umas bostinhas aí Que sabe a falta de tempo Vou colocar esse BAME Ember Só pra não deixar pelado Mas eu não vou jogar com esse aqui Com esse Lins Pois eu já tenho Lins Mk2 Vale a pena o Pakei Porque ele tem Tipo Esse aqui O que é mais? Ele só tem uma pintura especial Que dá 5% a mais De durabilidade, né Mas o bairro Lins Que eu ganhei Cadê o bairro Lins? Ele tem Ele tem mais durabilidade Ele tem 10% mais de durabilidade Entendeu? Então quem sabe Se eu tiver assim Sem fazer nada Né? O que vai ser bem difícil Eu talvez Eu up esse bairro Lins Né? Mas Isso acho que vai demorar muito Pois Acho que eu vou ganhar outros robôs Nesse meio tempo E é isso Então eu vou dar uma finalizada Na gameplay Espero que vocês gostem do vídeo E deixem aquele like Ou deslike Com a gente compartilha E se inscreva no canal Valeu E aí E aí E aí E aí E aí